E agora, Celso Venise. O homem do tempo. Olá amiga, olá amigo, nova frente fria, está por aí também uma área de baixa pressão atmosférica, tudo somado novamente tempo instável. Semana de tempo instável, muita variação, chove hoje à tarde no litoral, já chove bastante no interior e essa chuva vai se prolongar amanhã com maior intensidade até em pontos do litoral. Já choveu hoje no litoral sul, no extremo sul do litoral, lá na divisa do Paraná, e essa chuva vem à tarde com raios, trovões, ventos fortes para o litoral e para o interior do estado, já acontece e continua. Tempo instável, portanto, a semana toda. Hoje calor, 30 graus no litoral, na capital, 32 no interior. A partir de amanhã temperaturas caem e vem frio aí para o fim de semana. Está com saudade dele, daquele mais forte? Ele vem aí. O homem do tempo.